Toda arma e toda língua, a bola que é sua, que não é sua, entre em campo e se reveste em toda armadura de Deus possível, desde o capacete até a sandália, não esquece de Deus em nenhum momento, não pensa que você vai entrar em campo absoluto sem Ele. Ele vai te revestir, vai te dar força, agilidade, habilidade, que os inimigos não te vejam, que os adversários não te enxerguem. Tá? E você pode sair vitorioso. Então vai com Deus, eu fico feliz, tá bom filho? Vai se curar, tá? Beijo, estou correndo aqui em cima contigo. Corre como louco, tá bom? Como se não existisse amanhã. Mas você ter feito aquilo que você mais ama, que é jogar futebol. Independente do resultado, como é que você seja muito feliz, como é que você se divirta, jogando futebol. Beijo, estou correndo aqui em cima contigo. O que você tem que ser feliz? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.